Ó, eu tenho aqui o Harry Potter A Pedra Filosofal, a Câmara Secreta, eu tenho aqui também o Prisioneiro de Azkaban E aqui nessa segunda caixinha eu tenho o Cálice de Fogo e o Quadribol Eu vou tirar agora esse daqui que eu tava guardando aqui e venha junto dos seus irmãos Ah, depois de mais de 10 anos, finalmente completei aqui mais uma coleçãozinha Que legal, todos os jogos do Harry Potter pra Game Boy Advance Game Boy Advance pra mim é um dos meus portáteis prediletos Voltei! Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal Meu nome é Victor e é mini, como vocês podem ver eu amo consoles portáteis E hoje eu tô afim de fazer aqui um unboxing de um cartucho que vai completar uma pequena coleção minha Que eu comecei na adolescência Como vocês sabem eu sou colecionador, eu adoro Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color, tudo E eu tenho aqui uma humilde coleção de cartuchos Tudo que tá aqui é original e na maioria tá muito bem conservado Ali também tudo original, muito bem conservado na caixa com manual E eu tenho aqui, olha só, cartuchos que eu juntei durante a minha adolescência Que eu era muito fã de Harry Potter e eu juntei todos esses cartuchos O Harry Potter 1, 2, 3, 4 e o quadribol Sempre faltou só os 5 Eu juntei eles assim que os filmes iam saindo e eu tinha ali o Game Boy Advance Eu sempre conservei muito bem os rótulos, estão todos muito novos assim Apesar de eu ter fechado o jogo algumas vezes E aqui nessa caixa hoje eu tenho a última peça pra essa coleção Ela já tá aberta, não porque eu já fiz o unboxing Mas porque eu abri essa caixa sem querer em outro unboxing aqui do canal Mas eu não vi ainda a caixa lá dentro Eu vou descobrir agora com vocês se é tudo original, se é fake Pode ser fake, a gente já abriu coisa fake aqui no canal Quem acompanha a minha coleção tá ligado Queria só dar um aviso aqui pra vocês Se vocês tem cartucho original, jogo de Play 2 original Qualquer jogo, qualquer cartucho que esteja envelhecendo, arranhado na sua casa Você vai jogar fora Manda pra caixa postal aqui do canal Eu tento conservar todos eles o melhor possível Eu faço o backup digital deles, eu vou mostrar pra vocês aqui hoje rapidinho E eu tento cuidar muito bem da minha coleção Quem me conhece sabe disso E se você é novo aqui, aproveita e se inscreve aqui no canal Compartilha e dá um like aí Vamos lá Aqui dentro, a caixa tem uma sensação que pode ser original O jeito dela, o toque dela Mas vamos ver mais detalhes A impressão tá toda muito bem feita Vamos ver aqui dentro o berço Eu abri, ele tá com um berço Hum, a caixa é um pouco diferente Mas pode ser que seja assim mesmo Vamos ver os manuais Muito bem feito Parece realmente ser o manual Legal Toda a papelada que a Nintendo mandava Muito maneiro E aqui o mais importante O nosso cartucho Ei, lindeza Olha aqui galera Eu já tenho quase certeza que ele é original Porque, mano Eu tenho todos os outros Harry Potters aqui Vocês vão ver que é idêntico O tipo de plástico A impressão Ele tem também esses dois Numerozinhos aqui no canto O ideal é a gente abrir Pra gente ver ali dentro Se a plaquinha é original mesmo Eu tenho aqui a chavinha certa Vamos abrir O parafuso do original é sempre muito bom E sai com muita facilidade Enquanto o parafuso dos fakes Normalmente eles não deslizam tão bem Puxei aqui pra baixo A plaquinha parece muito ser original Tá escrito Nintendo direitinho Vamos olhar aqui atrás E pronto Isso aqui é um ótimo sinal As capinhas originais Elas tem um furo maior aqui Pra bateria Mesmo os cartuchos que não tinham bateria E também tá escrito ABS Aqui ó Bem no cantinho Muitas vezes o acabamento No cartucho pirata É mal feito E tem tipo uns tecos pra fora Assim Que tão mal cortados Você vai ver Umas partes meio pontudas Não é o caso desse Daqui tá perfeitamente Parece que é injetado Sei lá Vamos tirar aqui Devolver aqui o parafusinho Ele encaixa Olha só Muito bem Ó Ele entra Sempre de primeira E deslizando assim Pelo menos a minha experiência Com os originais É essa Ah eu sei que eu Normalmente eu guardo os jogos Dentro do Da caixa original Mas como Todos os outros Cinco Harry Potter Eu não tenho a caixa original E só esse vai ficar dentro da caixa Eu acho que eu vou deixar Essa caixa vazia ali Vai ser a primeira caixa vazia Ficou legal E vou Guardar ele junto Com a família dele Ó Eu tenho aqui o Harry Potter A Pedra Filosofal A Câmara Secreta Eu tenho aqui também O Prisioneiro de Azkaban E Aqui nessa segunda caixinha Eu tenho O Cálice de Fogo E o Quadribol Eu vou tirar agora esse daqui Que eu tava guardando aqui E venha junto dos seus irmãos Ah Depois de mais de 10 anos Finalmente Completei aqui Mais uma coleçãozinha Que legal Todos os jogos do Harry Potter Pra Game Boy Advance Game Boy Advance Pra mim é um dos meus portáteis prediletos Mas antes de guardar ele aqui Pra sempre Nunca mais abrir essas duas caixinhas Eu tenho que fazer aqui Um backup Desse cartucho E eu já fiz vídeo ensinando isso Aqui no meu canal Mas eu sempre mostro Sempre que eu trago algo novo Aqui pra minha coleção Porque pra mim é uma parte Muito importante da coleção Ter uma cópia digital De todos esses meus arquivos Então eu tô abrindo aqui Agora o meu Nintendo DS E aqui dentro Vai ter uma ferramenta chamada GBA Backup Tool Eu vou clicar na pastinha Esse arquivo tá lá no meu site VictorieMini.com Ou .com.br Só clicar na foto Ou do DS Ou do Game Boy Advance E lá eu explico tudo Que é possível fazer Dentro desses consoles Todos os links Tá tudo lá dentro Então aqui eu vou clicar Só no arquivo .nds Aqui dentro dessa ferramenta Eu vou apertar A Pronto Agora a gente já consegue ver Olha só Harry Potter Phoenix Parece que é o jogo certo Aqui dentro eu vou apertar R Uma vez Ele mudou pra Save, Restore E Harry mais uma vez Room Backup É aqui mesmo que eu preciso Eu vou apertar B Ele vai perguntar Se é isso mesmo que eu quero Eu vou falar A E começou aqui o backup do Room É rapidinho Deve demorar um, dois minutinhos Pronto Fez o backup aqui do jogo Eu recomendo que você espere Uns cinco segundinhos Só pra ele acabar de gravar No cartão microSD Todo o arquivo E agora eu vou desligar Aqui o console Vou fechar Posso finalmente tirar O meu cartucho Provavelmente nunca mais Vou precisar remover ele daqui Coleçãozinha completa Coisa linda Agora só pra gente ver Se esse arquivo Agora só pra gente testar Se deu tudo certo Eu vou remover aqui O cartãozinho R4 Eu vou pegar o meu cartão microSD Vou pegar o meu leitor De cartão microSD Vou encaixar o cartãozinho aqui Vou encaixar o leitor Nesse adaptador micro Nesse adaptador USB-C E vou encaixar Esse adaptador Aqui no meu X18S Que é um console portátil Android Aqui no meu X18S Eu vou abrir o meu app Predileto pra gerenciamento De arquivos Eu vou aqui na aba da esquerda Navegar até O NDSL White E vou procurar aqui A pastinha GBA Backup Tool Aqui tem o arquivo Que eu acabei de pegar Vamos agora navegar Aqui no meu console Até a pasta GBA Eu vou copiar esse arquivo Tesourinha E mandar lá pra dentro Vou arrastar aqui De cima pra baixo Aqui tem o drive USB Eu vou clicar nessa setinha E deve ter a opção Ejetar Pronto Não preciso aqui mais dele Vamos abrir o jogo Eu gosto de usar o Dig Como front-end de emulação Aqui parece um sistema do Wii Mas eu vou navegar Até o Game Boy Advance E aqui deve ter algum jogo Sem capinha Que é o novo Que eu acabei de passar Provavelmente é esse daqui Ele atualizou aqui a capinha Vamos abrir ele Começou o jogo De primeira Nem renomei Nem nada E ótimo Tá aqui Bonitinho Harry Potter Funcionando Várias línguas Bem bem maneiro Pra fechar aqui Eu configurei Select Start Duas vezes Fecha o jogo E perfeito Perfeito Pra mim então A cópia digital Tá feita Posso curtir o jogo De forma digital Minha coleção Tá bem conservada E a caixinha dele Tá ali Tô esperando chegar ainda Do AliExpress Umas embalagens De plástico Pra guardar Essas caixas originais De GBA E eu tô expandindo Aqui minha coleção Lembrando Se você tem aí Cartuchos originais Que quer mandar pra mim Tem uma caixa postal Aqui embaixo Se eles forem originais Eu vou cuidar muito bem deles E vou colocar no plastiquinho Fazer backup E quem sabe no futuro Não testar eles Durante as lives De teste de performance De consoles portáteis Não uso os arquivos originais Aqui Pra tentar fazer tudo Da forma certa Legalmente Galera É isso Muito muito obrigado Fazer parte dessa jornada Espero que vocês tenham gostado Desses unboxings diferentes Tô tentando sempre que eu faço Um unboxing Mostrar aqui todo o meu processo Pra guardar o jogo Da melhor forma possível E valeu Quero agradecer em especial Aos membros São os membros que me ajudam Aqui financeiramente Pra poder aumentar a coleção E fazer vídeo diário Vocês são demais Se você quiser virar membro Tem um botão de seja membro Aqui embaixo Espero que vocês estejam curtindo As férias Bom final de ano Pra todo mundo Muito muito obrigado Fazer parte dessa jornada Meu nome é Victor E é mini Aqui em todas as redes sociais E como sempre Eu volto no instante